E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, tudo verde porque foi um empate que a gente tem que comemorar como vitória, né? Estávamos perdendo ali os três pontos, conseguimos um pontinho, tá ruim, mas tá bom. Mas calma que eu não vou passar a mão na cabeça não, tem muita coisa pra gente falar, belezinha? Só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OnFootball, o aplicativo mais completo pra deixar você sempre bem informado sobre tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Você pode acompanhar ali a tabela de jogos, o resultado do jogo ali em tempo real, o lance a lance e também assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Então baixa agora mesmo o aplicativo do OnFootball totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, belezinha? Já deixa o like também, se inscreva no canal e ative esse sino de notificação aí pra não perder nada sobre o Palmeiras. Como eu falei, né? Não tem como reclamar, não tem como reclamar, tem como reclamar sim. Não tem como estar tão triste, por quê? Porque conseguimos um empate ali no finalzinho do jogo, né? Eu achei que o Palmeiras justamente iria perder, eu falei não, já era, a gente vai perder esse jogo. A postura do Palmeiras hoje me preocupou um pouquinho. Eu até queria fazer uma pergunta pra vocês, porque é lógico, ninguém tem uma resposta com dois jogos de Campeonato Brasileiro, né? Com duas rodadas. Mas a postura do Palmeiras demonstra que o Palmeiras parece que não tá muito incentivado não pra vencer o Campeonato Brasileiro. Confesso que estou surpresa, porque eu achei que seria uma competição, inclusive, que o Palmeiras iria priorizar. O Abel deixou claro o tempo todo que não teria como jogar em alto nível aí as três competições, que é muita coisa, né? O Palmeiras não contratou e tal. Então você percebe alguns jogadores até fadigados, cansados. E a gente já vai ter pedreira quarta-feira e a gente já vai ter pedreira final de semana também. A gente pega o Flamengo, a gente pega o Corinthians. Então olha a sequência do Palmeiras, né? Então não é fácil. Só que eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que realmente é isso? Que o Palmeiras não vai priorizar o Campeonato Brasileiro? Que o Palmeiras tá cagando no Campeonato Brasileiro? Sei lá, o Palmeiras vai tentar a Libertadores novamente? Copa do Brasil? O que vocês acham? Vocês acham que é muito cedo pra analisar ainda? Tem muito campeonato pela frente? É que assim, gente, são pontos que lá na frente faz a diferença, né? O Palmeiras começou a primeira rodada, a gente perdeu. Agora a gente empatou. Um jogo que o Palmeiras poderia ter vencido sim, gente. Dá pra ter vencido o time do Goiás, né? O Palmeiras meteu 8x1 na Libertadores. Pô, e conseguiu fazer um gol no Goiás, né? O Palmeiras é o extremo mesmo. Ou faz a gente passar muita raiva, ou faz a gente muito feliz, né? É o extremo. Mas vamos lá. Tanto que aos 4 minutos o Palmeiras quase abriu o placar. Eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras foi muito bem. Pelo menos até ali, mais da metade do primeiro tempo. É Tadeu, né? O goleiro do Goiás. Ele pegou muito, confesso. Se ele não tivesse... Teve umas bolas ali que se ele não tivesse no momento certo, na hora certa ali, não tivesse defendido da forma que ele defendeu. O Palmeiras tinha sim aberto o placar no primeiro tempo. Foi essa e foi uma da trave do Dudu. Aos 12 minutos. Eu achei que a bola tinha batido direto na trave, mas não o goleiro. Bateu no cantinho da mão dele. Então, como eu falei... Por isso que eu falei pra vocês que o goleiro foi, assim, o cara do jogo, né? Era justamente pra gente ter aberto o placar logo no primeiro tempo. Teve aos 22 minutos uma defesa muito boa do Everton. E aí o Palmeiras morreu, né? Eu não anotei mais nada, inclusive. A posse de bola foi maior do Palmeiras. Mas foi um time que marcou muito bem, né? Fez uma marcação muito bem em cima dos jogadores do Palmeiras. E aí, quando eles conseguiram abrir o placar, no segundo tempo, inclusive, que saiu o gol aos 11 minutos, eles se fecharam, se retrancaram. E aí o Palmeiras encontrou mais uma dificuldade de furar essa defesa deles, né? O Palmeiras não conseguia chegar e finalizar. Enfim, foi uma dificuldade muito grande. Até começaram algumas substituições. Inclusive, o gol do Goiás aos 11 minutos foi bem polêmico, tá? Alguns dizendo que foi falta em cima do Everton. Se foi falta ou não foi, eu acho que o VAR tinha que ter ido até o... O VAR não. O árbitro tinha que ter ido até a cabine do VAR lá, dar uma olhada. Tinha que ter ido rever o lance pra ver se foi falta ou não. Ele simplesmente cagou, né? Ele deixou a decisão das pessoas que estavam lá. Enfim, e não foi nem revisar o lance. Que eu achei uma falta de respeito muito grande. Eu tenho certeza que se fosse contra o Palmeiras, seriam ido sim, tá? Uns dizendo que o Everton chegou atrasado e tal, e foi falha do Everton. Eu achei falta. É um gol que muda a partida. Já falei isso várias vezes, né? Se não faz aquele gol... É, e o Goiás não faz outro. O Palmeiras tinha vencido o jogo por 1x0. Bom, enfim, deixo a opinião de vocês sobre esse lance muito polêmico aí. Foi gol ou não foi do Goiás? O que vocês acharam? E aí algumas substituições, né? Entrou o Scarpa, o Rony, entrou o Jair, o Centro Wesley, entrou o próprio Atuesta, que foi a única substituição que eu não entendi, porque entrou o Atuesta e saiu o Marcos Rocha. Enfim, não entendi muita coisa. O Palmeiras precisando vencer. Entrou o Dudu, Zé Rafael Verão, saiu o Dudu, Zé Rafael Verão e o Piqueireis. O Rony entrou e perdeu um gol fácil e fez um gol inacreditavelmente muito complicado. E um puta de um golaço, né? Foi muito golaço mesmo, né? Que gol. Mas é isso, gente. O Palmeiras poderia ter jogado melhor. O Palmeiras poderia sim ter vencido o Goiás, mesmo tendo jogado fora de casa. O Palmeiras é melhor que o Goiás, com todo o respeito ao Goiás, mas um time que mete 8x1, ou será que acabou os gols ali, né? O estoque de gols. Enfim, o Palmeiras poderia sim ter vencido hoje, não sei. Estou aqui tentando ainda entender o que aconteceu, se foi realmente a falta de vontade de vencer, o que faltou, qual foi o algo a mais que faltou aí pro Palmeiras ter vencido o Goiás. Hoje não estou aqui tirando os méritos do Goiás, não, viu? Porque o Goiás marcou muito bem o Palmeiras. O Palmeiras teve muita dificuldade. É que é aquele negócio, né? O Goiás fez o gol e se retrancou. Quando o Palmeiras, em alguns momentos, teve que fazer isso, o Palmeiras era um time pequeno, o Palmeiras não sabia jogar bola, o Palmeiras jogava por um gol, fazia um golzinho e se fechava atrás. É estratégia. Inclusive foi hoje a estreia do Jair Ventura. E errado ele não está. Você está jogando contra uma equipe melhor que a sua. Você conseguiu fazer um gol nessa equipe que é melhor que a sua, você vai fazer o quê? Continuar indo pra cima, jogar de gol pra igual, você sabe que você não tem qualidade pra isso. Você vai fazer o quê? Se retrancar. É estratégia. Então, assim, o Goiás fez o que tinha que ter sido feito e o Palmeiras ficou faltando fazer o que era pra ser, o que provavelmente o Coabel passou pra eles, o que era pra ter sido feito, que era trazer a vitória, tá? É complicado perder pontos, como eu falei, começo de campeonato brasileiro, porque pode fazer muita falta lá na frente, mas nada também que o Palmeiras não possa ainda recuperar esse ponto perdido. Acabou de começar, tem muito campeonato pela frente, muita coisa vai rolar, mas o Palmeiras tem uma sequência difícil pelo campeonato brasileiro. O Palmeiras pega o Flamengo, o Corinthians, se não me engano, o Fluminense e o Bragantino. Então, são jogos dificélimos, né? O Palmeiras vai ter aí muito jogo difícil, fora também o jogo contra o Juazeirense na Copa do Brasil, o primeiro jogo que é o jogo da ida, né? Então, o Palmeiras vai ter uma sequência bem complicada. Mas vamos que vamos, é desse jeito, é desse jeito que é, que é porque é porque é mesmo, e vamos que vamos. Pra quem não entendeu, isso é um meme, gente. Tamo junto, deixa o comentário de vocês aqui, que vocês acharam dessa partida, vejo vocês com mais informações do Palmeiras quando tiver. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, valeu!